Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a nossa aula de hoje, aula número 38, essa é a minha última aula de 2021. Bom, então vamos lá. O que é um problema, digamos aí, quando a gente vai dimensionar um projeto? Você que faz projeto, seja o seu projeto ou um projeto, um provedor, talvez você é um projetista que faça projeto para diversos provedores, você, com certeza, em alguns momentos, você já teve alguma dificuldade na hora de fazer o dimensionamento. E aí tem um grande problema que é o seguinte, tem coisas que são erradas, poxa, não posso fazer porque está errado, ponto. E tem coisas que não, que mesmo que eu faça errado, funciona. E isso é péssimo, porque, poxa, está errado, funciona e a gente não sabe por quanto tempo vai funcionar. Então a ideia aqui é a gente discutir essas coisas, poxa, coisas que vai funcionar, mas não é uma boa prática e ao mesmo tempo discutir por que não é uma boa prática. Então a ideia aqui é que eu vou fazer um estudo, eu vou te trazer um comparativo do porquê tomar algumas decisões e a ideia é que com isso você consiga tomar as suas decisões, porque pode ser que não é uma boa escolha no meu projeto, mas pode ser que no seu projeto é uma boa escolha e é por isso que você tem que entender como fazer esse estudo, como comparar, como tomar essa decisão. Esse é o objetivo dessa aula, é te ensinar a você ter uma linha de raciocínio para você decidir se no seu projeto é melhor fazer assim, é melhor fazer assado, do que simplesmente passar uma receitinha aqui do Ctrl-C, Ctrl-V. Beleza, então coisas que são erradas de fazer em um projeto, por exemplo, um sinal que o equipamento não suporta. Poxa, isso é errado, se eu fizer, não vai funcionar. Beleza, outra coisa, usar conector APC com o PC. É errado, se eu fizer, eu vou perder muita intensidade de sinal. Outra coisa, colocar mais clientes do que uma porta com suporta, também é errado e uma hora vai dar problema. Agora, coisas que funcionam, mas que a gente tem que evitar, são coisas do tipo, poxa, que a gente planeja, são coisas que a gente organiza e que evita trabalho lá na frente. Por exemplo, o dimensionamento do cabo do backbone, poxa, acertar já a quantidade de vias para não ter retrabalho, não ter que lançar um cabo novo. Ou a quantidade de caixas CTOs, acertar a quantidade de caixas de CTOs para daqui a seis meses não precisar fazer a ampliação da rede, ou ampliação de cabo, ou fazer troca de caixa CTOs, enfim. São boas práticas, digamos assim, que nós decidimos na hora que nós estamos fazendo o dimensionamento de projeto. Note que é bem diferente entre o certo e o errado. É o que é o melhor para o projeto e o que não é tão bom para o projeto, tá? Bom, então vamos lá. O que eu preparei aqui, tá? Eu tenho a minha colinha porque eu fiz várias anotações e é legal quando eu estou dimensionando a aula que eu penso assim, poxa, eu preciso falar isso, eu preciso falar isso, eu preciso falar aquilo. E se eu não anotar tudo aquilo que eu quero mostrar, eu tenho receio de daqui a pouco, pô, esqueci aquela coisinha de falar na aula que era um detalhezinho assim, muito importante. Por isso que eu tenho uma colinha aqui do que eu vou falar, tá? Bom, o dimensionamento da caixa é uma parte da nossa rede que ela é muito peculiar. Peculiar, eu quero dizer, no sentido de um bom dimensionamento das caixas, isso é uma coisa interessante porque a gente diminui os retrabalhos. O mau dimensionamento das caixas é uma coisa ruim porque a gente aumenta os retrabalhos da rede. Imagina você entregar um projeto, o provedor vai lá, constrói a rede, e aí daqui a seis meses já está te ligando, poxa, Machado, cara, o projeto aí não ficou legal, eu já tenho que ampliar a caixa, o que eu faço? Isso é um problema. Pensa que a rede é nova, já está virando um Frankenstein aí, cheio de puxadinho, e o problema está lá no projeto, no início, na origem. Então esse é o ponto. O dimensionamento das caixas, quando eu faço um projeto, eu faço projetos todo mês, até porque não faz sentido eu vir aqui falar de projeto, não fazer mais projetos, então eu faço projetos FTTH. Alguns anos isso já. E aí quando eu faço um projeto, eu sempre costumo falar, poxa, a etapa de dimensionamento das caixas, na minha opinião, é uma das etapas mais demoradas de quando a gente vai fazer um projeto FTTH. É mais demorado dimensionar as caixas e analisar as situações do que lançar as rotas, montar os cabos, fazer o diagrama de emendas, o diagrama de fusões, enfim. Por quê? Porque exige um raciocínio, exige uma tomada de decisão. Poxa, vou colocar a caixa nesse poste, legal. Nesse poste eu atendo essa rua e essa outra rua, beleza. Mas se eu colocar um poste antes ou dois postes depois, pode ser que eu não consiga atender uma das ruas. E esse é um joguinho que a gente vai passando, digamos assim, para conseguir dimensionar as caixas. E o dimensionamento das caixas tem uma coisa interessante que, no geral, a galera tem alguns mitos de, poxa, eu usei caixa de 1 para 8 porque eu estou usando Epon, por exemplo. Eu escuto muito isso, por incrível que pareça. Então tem alguns macetezinhos que eu quero passar aqui na aula de hoje, de alguns mitos. E aí, desses mitos, e aí a partir disso, a partir desses mitos, eu quero que você entenda, poxa, como não pensar nisso na hora que for fazer o dimensionamento? Pode parecer confuso, tá? Mas logo, logo você vai entender direitinho o que eu estou querendo falar, tá? Mitos na hora de fazer o dimensionamento da caixa CTO. Mito número 1. Epon ou Gepon. Ah, eu vou usar uma CTO de 1 para 8 porque eu vou usar Epon. Se eu for usar o Epon, eu posso usar CTO de 1 para 16. Acredite se quiser, eu já ouvi muitas vezes isso e não tem nada a ver. A gente pode usar 1 para 8 ou 1 para 16 no Epon ou no Epon. Tanto faz. A mesma coisa quando é balanceado e desbalanceado. Ah, eu vou usar CTO de 1 para 8 porque eu vou fazer desbalanceado. E eu sei que se eu for fazer balanceado, eu posso usar CTO de 1 para 16. Cara, nada a ver. Não tem nada a ver também o fato de ser 1 para 8 ou 1 para 16 com o balanceado ou desbalanceado. Próximo mito. Poxa, eu vou usar CTO de 1 para 16 porque eu coloquei um laser C+, na minha OLT. Cara, também não tem nada a ver. O fato da gente usar 1 para 8 ou 1 para 16 também não tem nada a ver com a potência da rede. Se é um laser B+, ou um laser C+, por exemplo, tá? Mais um ainda, só para fechar aqui, não me alongando muito. Ah, eu vou fazer 64 clientes por porta, então eu vou usar 1 para 8. Quando é 128, eu uso 1 para 16. Cara, também não tem nada a ver a quantidade de clientes por porta com a definição da caixa. Se ela é 1 para 8, uma caixa de 1 para 16. Sabe o que tem a ver ser 1 para 8 ou 1 para 16? Tem a ver com duas coisas, somente duas coisas que a gente vai ver nessa aula aqui. A primeira coisa que tem a ver é referente à taxa de penetração, a quantidade de portas, que é chamado de home pass. Que na verdade, nada mais é do que a quantidade de casas que a gente deseja atender em uma determinada região. Naquela região onde a caixa vai ser instalada e vai fazer o atendimento. Vamos fazer um exemplo disso aqui no Google para você entender de forma mais clara o que seria isso, tá? Pensa o seguinte, pensa que você tem uma região na sua cidade, no seu bairro, e você vai distribuir várias caixas nessa região. Então, eu vou pegar aqui de forma aleatória alguma rua aqui. Deixa eu pegar aqui em Florianópolis mesmo. Vou pegar alguma rua. Sei lá, ó, peguei uma rua aleatória aqui, essa ruazinha aqui, tá? E aí nessa rua eu vou estipular qual vai ser a minha taxa de penetração. Quantas casas eu pretendo atender nessa ruazinha que tem aqui. Taxa de penetração, pensa o seguinte, pensa que todo provedor, ele tem ou deveria ter uma taxa de penetração, que é um percentual de casas que você pretende atender naquela área. Poxa, a gente não constrói redes para atender 100% das casas. Seria ótimo se todos nós pudéssemos fazer isso, mas no geral a gente não pode. Então a gente define uma taxa de penetração. E quando eu falo a gente não pode, é por grana mesmo, que aí o projeto atinge outra cifra, tá? Não que tecnicamente não é possível. Seria ótimo, mas financeiramente falando é um pepino, tá? Então o primeiro passo é saber uma taxa de penetração. Por exemplo, vamos supor que aí no seu bairro você mapeou que existem mil residências e que das mil residências, cara, 400 casas são os meus clientes. A cada mil casas eu tenho 400 clientes. Bom, se você já observou isso no seu provedor, significa que a sua taxa de penetração é de 40%. Se você vai construir uma rede para duas mil portas, ou duas mil residências, na verdade, você sabe que a sua taxa é 40%, você já sabe que a sua rede tem que ser de no mínimo 800 portas. Se você vai construir uma rede para 10 mil residências e a sua taxa é 40%, você já sabe que é 4 mil portas a quantidade de atendimento, o tamanho da rede que você vai construir. E por aí vai. Pode ser que a sua taxa é menor. Eu já vi muitas vezes a taxa do provedor ser de 20%. E aí o que acontece? Você pode construir uma rede menor, porém, tem que ter um cuidado aqui. Tem muito provedor que tem uma taxa baixa de penetração, tipo 20%, 15%, 10%, e o problema é falta de porta, falta de rede, ou falta de uma equipe comercial para conseguir fazer venda naquela região. Eu entendo que, poxa, provedor pequeno, muitas vezes o cara vende, instala, compra material, bloqueia, libera, enfim, faz tudo ao mesmo tempo. Mas isso, em algum momento, é um problema para o crescimento do provedor. O ideal seria ter uma pessoa que vende, uma pessoa que libera, que bloqueia, que faz o financeiro, outra pessoa que compra, outra pessoa que faz a instalação. Esse seria o mundo ideal. Para quê? Para ter volume. Mas imagine aí que você tem uma taxa de penetração baixa e às vezes o problema está em equipe comercial, de não ter porta naquela região, da equipe não fazer uma venda naquela região dedicada e simplesmente ficar lá no provedor esperando o telefone tocar para fazer uma venda passiva e aí isso vem de formas aleatórias, enfim, podem ser vários motivos. Então, a minha sugestão é o seguinte, no geral, em vias de regra geral, digamos assim, uma boa taxa de penetração em uma determinada área, geralmente é de 30% a 40% de taxa de penetração. É uma média, mais ou menos, que acontece no mercado, contando que existem concorrentes, tem operadora, tem outros provedores, etc, 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 mas 30% a 40% costuma ser uma média interessante, onde 30% talvez você trabalhe com a sua rede quase cheia e 40% você vai ter umas portinhas lá sobrando para um cliente a mais aqui, outro cliente a mais lá. Então, geralmente, de 30% a 40% é uma taxa boa. Há exceções. Eu já fiz projeto para 60%, por exemplo, e o provedor está com a rede lotada, porque ele sabia que naquela região ele dominava, ele era o principal provedor, era o bairro dele, era a cidade dele, ninguém mais entrava. Então, é importante ter uma taxa de penetração, porque tudo começa daí. Começa a gente tendo a área, ter uma taxa de penetração, entender quantas residências tem para começar a dimensionar as nossas CTOs. Vamos fazer um exemplo aqui no Google, tá? Então, eu tenho aquela ruazinha que eu combinei com você, essa primeira rua aqui foi uma rua realmente aleatória que eu peguei no meu Google. Então, o primeiro passo seria entender quantas casas eu tenho nessa região aqui, tá? Bom, eu não vou contar exatamente aqui para a gente não perder tempo. Eu quero que você se preocupe com o racional, digamos assim, a lógica que tem por trás disso, tá? Então, nessa ruazinha aqui, vamos supor que nós temos 40 residências espalhadas aqui. Legal. Então, vou marcar aqui, só para ficar bem claro da área que nós estamos falando. Nós estamos falando desse retângulo aqui, que é essa rua. Vou colocar aqui uma corzinha. Uma amarela aqui, ó. Vou colocar uma corzinha. Uma borda aqui. Só para ficar claro, tá? Então, estou falando desse retângulo aqui, tá? Essa área aqui. Então, vamos supor que nessa área aqui nós temos 40 residências. Beleza. Se eu tenho 40 residências, olha só, não é à toa que eu escolhi o número 40, tá? Mas se eu tenho 40 residências nessa área e eu defini que a minha taxa de penetração é de 40%, 40% de 40 nós temos 16 portas. Ou seja, se eu tenho 40 residências nessa região e eu quero atender 40%, eu sei que eu preciso atender, colocar uma caixa, na verdade, né? Que tenha 16 portas. Então, vou colocar um triângulo aqui, amarelo, aqui no meio, só para representar aqui o nosso splitter de 1 para 16, a nossa caixa de 1 para 16. Beleza. Com isso, significa que eu atingi os meus 40%. Se eu não colocar, por exemplo, de 1 para 16 e colocar uma caixa de 1 para 8, o que vai acontecer? Eu tenho aqui 20% de taxa de penetração. E aí, pode acontecer o seguinte, 20% é uma taxa baixa, realmente é uma taxa baixa. Então, pode acontecer de, em pouco tempo, lotar essa caixa, lotar esses 20%. E aí, a gente vai ter que fazer uma ampliação. Uma ampliação, porque, poxa, foi mal dimensionado e realmente 20% era pouco, tá? Nesse caso aqui, vamos trabalhar com 40% nesse exemplo que a gente está falando. Claro que esses números, eles são sempre arredondados, tá? Você não vai conseguir pegar em todas as ruas, a cada 40 casas, uma caixa de 1 para 16 ou, a cada 20 casas, uma caixa de 1 para 8. Você não vai conseguir fazer exatamente assim, rua por rua. Primeiro, questão de tempo. Se você ficar fazendo isso, você vai ficar 3 anos fazendo um projeto, o projeto não vai sair no papel e você vai perder o tempo de ativação dos clientes. E segundo, é que, realmente, poxa, você está fazendo um projeto, você contou 40 casas, mas até a galera construir a rede, já foram construídas mais duas, mais três, mais quatro casas novas e aí não ficou na taxa de 40%, por exemplo. Então, a gente vai na média das coisas. Pode ser que uma rua tem 35 casas, pode ser que a outra tem 42, pode ser que na outra tem 48, pode ser que na outra tem 38, mas na média ficou algo em torno de 40%. O projeto FTTH é isso, tá, gente? A gente não analisa só as exceções para fazer o projeto. A gente faz no volume, na média das coisas e depois tem algumas coisinhas que a gente tem que abrir mão, ajustar aqui, e ajustar lá, senão realmente o projeto não sai do papel. Eu conheço inúmeros provedores que ficaram um ano discutindo o projeto. Ah não, eu vou botar nesse poste a caixa. Não, eu vou botar neste, eu vou botar neste, eu vou botar neste. O cara perdeu um ano nessa decisão de qual poste ele ia colocar a caixa. Nesse meio tempo chegou um outro provedor, botou em todas as postes lá, botou em qualquer poste e levou aqueles clientes. Perdeu tempo o provedor. Isso é normal, uma história que é muito normal, com certeza você conhece algum provedor que passou por isso. Então beleza, definimos aqui que vai ser 1 para 16. Legal, 1 para 16 atende 40%. Beleza, se fosse 1 para 8 ia atender 20%. Ok, então eu decidi 1 para 16 porque é uma premissa desse meu projeto aqui, dessa linha de raciocínio. Legal, essa é uma das coisas. taxa de penetração. Taxa de penetração. A capacidade da caixa tem a ver com a taxa de penetração. Aqui nós colocamos 1 para 16 porque eu tenho 40 residências nessa área e eu estipulei que eu vou trabalhar com uma taxa de 40% de penetração. Legal. Agora vamos analisar o segundo item, que é o que mais a gente analisa na hora de dimensionar as caixas. O segundo item é a baixada do cliente, é o drop, é aquele cabinho que a gente vai utilizar para ativar cada um dos nossos assinantes. Aqui a gente tem um pipinão, um problema. O problema é o seguinte, o drop, ele é o cabo mais problemático da rede porque é o cabo mais sensível, porque é o cabo mais simples. Então quanto menos drop eu tiver, melhor. Melhor vai ser a minha rede. Melhor no sentido de menos vulnerável, de ter menos problemas porque o cabo ele é um cabo mais sensível. Por isso, esse é o intuito. Ah, Machado, mas funciona o drop com uns 600 metros com 1 quilômetro eu sei que funciona porque eu já usei numa ativação. Beleza, não estou dizendo que não funciona. Até eu acho que seria bom se não funcionasse para muitos não fazerem porque é um cabo problemático. Esse é o ponto. Então quanto menos drop, quanto menor forem os drops, melhor no sentido de problema, de rompimento, de atenuação, cabo torcido, mas também um outro ponto que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas voltando aqui para a nossa área, agora a gente tem que analisar drop. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que no início da rua aqui, a primeira, a última casa na verdade da rua, essa aqui é a casa do meu cliente chamado Machado. Pô, legal. Essa aqui é a casa do Machado. O Machado quer um link de internet do provedor. Legal. O que vai acontecer? O técnico vai lançar um cabo drop que vai da caixa de atendimento até o finalzinho da rua e vai entrar na casa do Machado. Deu mais ou menos 200 metros. Vou salvar aqui. Essa minha linha deu 200 metros. Beleza. Agora, agora é o seguinte, agora tem um outro cliente aqui. essa aqui é a casa do Felipe. Olha só. E agora o Felipe também quer internet. Então, a baixada para atender a casa do Felipe é mais curtinha. Olha aqui, 60 metros. Beleza. 60 metros. Ou seja, indo naquela lógica de que drops maiores têm mais problema, é mais fácil a instalação do Machado ser mais vulnerável e ter problema do que a instalação do Felipe. porque a instalação do Felipe eu tenho aqui três vão de poste e talvez dois vão de poste. E a casa do Machado eu tenho quatro, cinco, seis vão de poste. Então, é a tendência que eu tenha mais problema. Beleza. Agora, eu tenho a casa aqui. Essa casa grande aqui. Essa aqui é a casa da Camila. Olha só. Agora a Camila quer a internet na casa dela. Então, para entregar a internet da casa da Camila, a gente tem duzentos e dezoito metros. Olha só. Duzentos e dezoito. Ou seja, cara, está pior que a casa do Machado. Essas duas estão piores que a casa do Machado. Então, o que nós temos que cuidar no segundo item aqui é a baixada do cliente. Trabalhar com baixadas menores para ter menos problema. Qual é a baixada ideal? Não existe uma regra de baixada ideal que vale para todo mundo. mas o que a gente sabe é que quanto menor for a baixada, melhor. Não existe uma regra, mas também ao mesmo tempo em alguns casos existe uma regra sim. Não existe uma regra no intuito de um órgão responsável por projetos FTTH determinou que fosse 100 metros. Isso não existe. Mas existe uma regra nas concessionárias. A maioria das concessionárias limita o tamanho do cabo do assinante, o cabo de entrada do assinante, o cabo da baixada que é o nosso cabo drop. Então a maioria das concessionárias limita em 120 metros, 150 metros, 100 metros eu já vi também. Então é importante saber da concessionária que você vai fazer o projeto lá naquela cidade se existe um valor limitante. Mas geralmente 120, 150 metros. Então é uma boa prática a gente pensar numa rede onde nós temos no máximo 150 metros de baixada dos assinantes. Moral da história, nesse meu projeto aqui, nós já vimos que ter uma caixa de 1 para 16 atende o parâmetro número 1, o requisito número 1 que é taxa de penetração, porém ele não garante o requisito número 2 que é a baixada do assinante. A gente tem baixadas muito longas aqui. Eu usei uma rua, eu peguei uma rua aleatória que deu 200 metros, mas tem casos de clientes com 300, com 400, com 500 metros de drop. Não é um cliente ou outro, é a maioria dos clientes. E aí, é um pepino e a gente já vai ver melhor isso o porquê que é um pepino não só do ponto de vista técnico, mas também negócio, dinheiro, projeto. Beleza? Bom, então qual que seria a alternativa nessa área aqui? A alternativa nessa área seria a gente trabalhar com o splitter de 1 para 8, mas no finalzinho da rua, vou trocar até a cor aqui do nosso splitter, botar um splitter vermelhinho aqui, e agora vai ser um splitter de 1 para 8 e um outro splitter de 1 para 8 aqui. Distribuir um pouquinho esses caras aqui, splitter de 1 para 8. agora, agora acontece o seguinte, agora, deixa eu apagar as linhas aqui, quando o Machado for contratar a internet, a baixada para a casa do Machado ficou em 100 metros, tudo certo, quando o Felipe for contratar, poxa, na frente da casa do Felipe praticamente tem uma caixa de 1 para 8, ficou em 50 metros, tudo certo, quando a Camila for contratar, ficou uma baixada, opa, peraí, quando a Camila for contratar, ficou uma baixada parecida com a baixada lá da casa do Machado, ficou uma baixada de 120 metros, está dentro, ficaram baixadas menores, e olha só, a distância entre as caixas ficou uma distância de 200 metros praticamente, tá, moral da história, nem sempre você vai colocar uma caixa de 1 para 16, vai acertar a taxa de penetração, e isso vai ser bom, porque talvez a baixada seja muito longa, a baixada sendo muito longa, nós temos um problema de cabo mais sensível, que eu já falei aqui 30 vezes sobre isso, e a gente tem um problema número 2, que é o tamanho do drop do cliente e o custo que isso impacta na rede também, a gente já vai entender um pouquinho mais sobre o custo, tá, por que que eu preciso entrar num assunto custo, tá, eu preciso entrar num assunto custo da rede, porque muitas vezes, quando a gente analisa uma área, por exemplo, essa área que a gente fez aqui como exemplo, a gente analisa essa área, poxa, eu posso botar uma de 1 para 8, perdão, uma de 1 para 16 ou duas de 1 para 8, uma caixa de 1 para 8 custa seus 150 reais, 160 reais, eu preciso de duas, 300, 320 reais, uma caixa de 1 para 16 vai custar os seus 200 reais, e eu poderia botar uma, então a primeira conta que vem na cabeça de quem vai tomar a decisão do que comprar e do que colocar na sua rede vai ser essa, poxa, eu vou gastar 300 reais em caixa colocando duas, ou eu vou gastar 200 reais em caixa colocando uma só e atender a mesma quantidade de cliente, então aquela primeira resposta que vem vai ser, cara, vou botar uma de 200 e pronto, é melhor do que duas de 300, porém, a gente realmente vai ter uma economia na construção da rede, porém, a gente vai ter os problemas de drop, os problemas de rompimento, os problemas de atenuação, e os problemas que quem tem drop aí com 300, 400, 500 metros, sabe que volta e meia acontece alguma coisa aí, o cara perde um tempão para resolver um cliente ou para refazer um cliente, tá? Então, esses são os dois pontos e agora eu quero mostrar isso em números falando de negócio, tá galera? E para isso eu trouxe um exemplo, tá? O exemplo que eu trouxe para a aula de hoje é o seguinte, imagina que eu tenho um cenário que eu chamei aqui de cenário A. O que que é o meu cenário A? O meu cenário A é um cenário onde o Machado fez um projeto levando em consideração taxa de penetração e levando em consideração também o tamanho do drop dos clientes e o Machado chegou nessa conclusão aqui, em números macros, que vai ser um projeto com um quilômetro de 12 vias, um cabo de 12 vias para usar com backbone, 15 quilômetros de um cabo de derivação, 8 splitters de 1 para 8 como primeiro nível, 64 splitters de 1 para 8 como segundo nível, uma OLT, projeto, mão de obra, blá blá blá. O kit completo, digamos assim, para montar uma rede. Da OLT até a CTO, não tem cliente aqui, tá? Não tem pop, não tem link, não tem nada, é rede. Da OLT até a CTO para montar essa rede de 512 assinantes, 64 vezes 8, 512, teria um investimento de 95 mil reais. Vamos arredondar esse número aqui para 95 mil reais. Legal. Esse é o cenário que o Machado determinou analisando o projeto. Poxa, balanceado, 1 para 8 a CTO, 64 CTOs, 8 portas POM, beleza. E aí, alguém deu a ideia de, poxa cara, vamos colocar CTO de 1 para 16 ao invés de CTO de 1 para 8 para a gente economizar nas CTOs. Vamos fazer isso? Vamos, beleza. Nesse mesmo cenário, o que eu fiz? Eu peguei, refiz as minhas contas e descobri que fazendo com CTO de 1 para 16, eu precisaria da metade da quantidade de caixas, então eu tenho 32 caixas de 1 para 16. Eu tenho os mesmos 8 speeders de primeiro nível, porém agora o speeder é de 1 para 4. Eu continuo trabalhando com 64 por ramal. O meu cabo de derivação, agora são 15 quilômetros, eu só esqueci de mudar aqui, mas são, é um cabo de 6 vias, ou seja, eu preciso de um cabinho um pouquinho maior agora para os meus ramais, porque eu tenho mais caixa, ao contrário galera, perdão, aqui eram 6 vias e aqui eram 4 vias, tá? Ctrl C, Ctrl V, a gente se perde às vezes nas planilhas, tá? Mas antes eu tinha um cabo de 6 vias e agora eu posso trabalhar com um cabo menor, eu posso trabalhar com um cabo de 4 vias nos ramais, porque eu tenho menos caixa por ramal. Beleza. Eu tenho os mesmos 15 quilômetros de derivação, porque eu não estou mudando o tamanho da minha rede, sim a quantidade de caixas, e eu tenho o mesmo quilômetro de backbone. Só que agora, nessa minha ideia de transformar a minha rede com 64 CTOs de 1 para 8 para uma rede com 32 CTOs de 1 para 16, o meu custo do projeto baixou, baixou para 88 mil reais, de 94, de 95, a gente arredondou antes, para 89. Teve uma diferença aqui de 6 mil reais nessa brincadeira de colocar uma caixa de 1 para 16 ao invés de uma caixa de 1 para 8 e ter os mesmos 512, mesma área, mesmo 512, mesmo 64 clientes por porta-pom e a gente teve essa economia. Ah, Machado, cara, 6 mil reais, cara, 6 mil reais é muita grana para o meu provedor, o meu provedor é pequeno, cara, 6 mil reais eu posso montar outra coisa, eu posso dar de entrada para comprar outro OLT, eu posso comprar mais fibra para atender outro bairro, outra cidade, sim, dá para fazer muita coisa. Só que eu quero mostrar para você que não é só essa análise que a gente tem que fazer, a maioria dos projetistas para aqui, quando chega até aqui, para aqui, dessa análise de economia da rede, mas não é só isso, esse é o ponto, tá, o ponto é, nós temos algumas coisas, alguns impactos que vão acontecer com essa tomada de decisão aqui. Um grande impacto para mim é o mais importante e é o mais relevante que eu vou trazer nessa aula aqui, são os custos de ativação de cliente, que é o raciocínio que eu quero montar com você agora aqui. A gente vai montar um raciocínio de custo de ativação do cliente e eu estou montando aqui durante a aula porque eu quero que você acompanhe qual raciocínio. À medida que você entender o raciocínio, cara, você pode fazer isso no papel, não precisa de uma power, outra ferramenta, download de uma planilha mágica, não é isso, você faz isso no papel se for o caso, tá? Então, qual o raciocínio? O raciocínio é o seguinte, você vai montar, você vai ter um custo de equipe, tá? Então, eu coloquei, por exemplo, aqui, um custo de uma dupla de ativação por mês, que vai ser um custo fixo. Poxa, tem salário, tem gasolina, tem, enfim, os custos fixos de uma equipe que faz ativação de cliente, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, seis mil reais de uma dupla por mês. Ah, machado, meu provedor é cinco, meu provedor é três, meu provedor é oito, beleza, faz a conta, esse é o ponto. No meu caso, eu vou usar o valor como seis mil, poxa, o provedor paga salário, paga periculosidade, tem custo de alimentação, sei lá, seis mil reais, nesse nosso exemplo aqui, tá legal já, tá? Beleza. No meu cenário A, o cenário A é aquele cenário que o machado desenhou e sugeriu um para oito, um para oito, e disse que teremos baixadas de 150 metros no máximo. no cenário B é aquele cenário que se alguém teve a brilhante ideia de colocar as caixas mais distantes, é a metade das caixas, então vai ser o dobro de distância. Então, as minhas baixadas vão ficar com baixadas máximas de 300 metros. Beleza. Uma baixadinha curta, 150 metros, por exemplo, que não é tão curta assim, mas é uma baixada boa, poxa, uma dupla trabalhando assim tranquilamente sem ter que se arrebentar trabalhando, consegue facilmente ativar cinco, seis, sete clientes por dia, às vezes, claro que se os clientes estão ali próximos, não é um cliente numa ponta da cidade e outro cliente lá na outra ponta de uma cidade grande que leva um tempão de deslocamento. É a coisa otimizada, poxa, mandei uma equipe para esse bairro, tem três ativações, tem quatro, tem cinco, é aquela organização das ordens de serviço, mas isso não é assunto para essa aula aqui. Então vamos lá. No cenário A, que nós temos 150 metros de baixada e nós temos uma dupla trabalhando numa região, consegue fazer tranquilamente cinco instalações por dia. No mês, considerando 22 dias úteis, isso são 110 instalações. Já uma baixada muito longa, uma equipe trabalhar tranquilamente, vai fazer três instalações por dia. E aí três instalações por dia de 300 metros, poxa, isso em um mês com 22 dias úteis, isso já baixa para 66 instalações por mês. Olha a diferença, uma equipe consegue fazer 110 e a outra consegue fazer 66. Na mesma tamanho de rede, continua sendo uma rede para 512 portas. Qual a diferença? A baixada, uma é 150 metros e a outra é 300 metros. Legal. Qual é o custo de ativação de um cliente FTTH? O custo vai ser o seu custo da equipe por mês e mais custo com ONU, com materiais para você ativar de fato o cliente. eu coloquei uns valores macros aqui. Por exemplo, uma ONU que custa os seus 450 reais já com Wi-Fi, para a gente não entrar na discussão aqui do tipo do Wi-Fi, um parzinho de Fast Connector, Drop e mão de obra. Olha só que legal. Se uma dupla custa 6 mil reais e ela faz 110 ativações por mês, significa que cada uma dessas ativações custou 54 reais. 6 mil dividido por 110. se uma dupla faz 66, significa que 6 mil reais dividido por 66, cada ativação custou 90 reais. Olha a diferença. 54 essa e 90 reais essa. Por quê? Porque fazendo 20 instalações por mês ou 200 instalações por mês, o custo dessa equipe é 6 mil reais. Por isso, essa diferença aqui na mão de obra. Moral da história é o seguinte, se uma dupla faz 110, cada instalação no cenário A custou 600 reais. Vamos arredondar para 600 reais. 595. E nesse outro cenário aqui com baixadas maiores custou 700 reais. Olha a diferença que tem aqui 100 reais por instalação. Por quê? Porque a gente economizou na caixa CTO. Vamos fazer outra conta agora, tá? Olha que legal. Vamos supor que o seu provedor é pequeno. Ah, Machado, cara, mas o meu provedor aqui é pequenininho, cara. Poxa, eu vendi um carro para comprar uma OLT. Eu estou fazendo as instalações aos poucos, conforme entra dinheiro. Sou eu que faço as instalações. Beleza, vamos nesse cenário, tá? Vamos supor que você ativa 30 clientes por mês, tá? Então aqui na planilha eu vou colocar aqui em quantidade de ativações desejada, eu vou colocar aqui 30. Beleza. Quando você ativar 30 clientes no mês, se for a rede do cenário A, que é a rede melhor dimensionada, digamos assim, a gente está falando de 17 mil reais que você tirou do bolso para ativar esses 30 clientes. Contando ONU, mão de obra, tudo isso que você viu aqui em cima, tá? Se você tem baixadas com 150 metros, você vai precisar de 6 dias para ativar 30 clientes. Se você tem baixadas maiores, baixadas ruins, você vai precisar de 10 dias para ativar os mesmos 30 clientes. Isso vai te dar um custo de 21 mil reais. Olha a diferença que tem aqui à medida que a gente vai escalando, tá? Imagina que você ativou 200 clientes. Quando você ativar 200 clientes de uma rede que era para 512, significa que numa rede cenário A você investiu 120 mil reais e numa rede cenário B você investiu 141 mil. Tem 20 mil reais de diferença aqui entre o cenário A e o cenário B 20 mil reais de diferença. Lembra que lá na rede poxa, o cenário A era 94, o cenário B era 88, 95 e 89. Vamos arredondar, né? 95 e 89. Aqui, quando você ativar 200 clientes, você já gastou mais em ativação de cliente do que na construção da rede em si. Esse valor aqui era 95 e esse cara aqui era 88 mil reais. Moral da história que no acumulado o seu investimento total vai ser o seguinte, 94 mil reais no cenário A, 119 em ativação de cliente, 213 mil, 214 mil no investimento total. No cenário B, que a construção da rede era mais barata, a ativação do cliente ficou mais cara e no final das contas o seu investimento total, que é o que interessa no final das contas, ficou em 230 mil reais. Olha essa diferença aqui, 213 para 230. Tem 17 mil reais de diferença aqui entre esses dois caras. Ou seja, aquela economia inicial lá na rede que era 6 mil reais de diferença entre o cenário A e o cenário B, cara, essa economia foi para o ar, acabou, você gastou mais do que de fato você economizou. E além disso, você tem drop maior, mais chance de ter problema, cliente com a rede mais vulnerável, mais possíveis chamados, enfim, tudo isso porque não foi pensado lá no início como a gente pensou aqui, como nós estamos pensando aqui nesse raciocínio. Eu fiz uma aula parecida com essa há dois anos atrás e eu chamei como barato que sai caro e é isso mesmo. Eu acho que a expressão perfeita que define isso. É o barato que sai caro, é aquela decisão que a gente tomou sem pensar, fez uma economia, ficou faceirão da vida porque fez a economia e daqui a dois anos percebeu que aquela economia se perdeu. Beleza? Olha a importância disso. E de novo, a maioria dos projetistas não chegam até aqui e eu estou mostrando o racional para você para que você consiga fazer as suas continhas e chegar até aqui. se você faz projeto para vários provedores ou até mesmo quando você trabalha em um provedor e você conseguiu fazer esse racional e apresentar isso para o tomador de decisão do provedor que muitas vezes é o dono do provedor cara, você ganha ele aqui. Eu tenho certeza, você ganha ele aqui com toda a certeza do mundo. Você ganha confiança, você ganha credibilidade, ele vai ver que o seu projeto é diferente. Cara, olha que interessante isso. e é isso que eu defendo. Legal. Muitos projetistas nem chegam aqui. Que tal a gente ir um pouquinho mais longe? O que você acha? Topa? Vamos mais longe então. Vamos pensar o seguinte. Se eu tenho uma dupla uma dupla vamos voltar aqui para a planilha. A minha dupla ela ativa eu quero ativar 200 clientes mas a minha dupla do cenário A consegue ativar 5 por dia. A minha dupla do cenário B consegue ativar 3 por dia. Então no meu cenário A que é a minha melhor rede essa minha dupla vai levar 40 dias 40 dias para ativar 200 clientes. Vai levar 40 dias porque ela faz em média 5 por dia. No cenário B como são 3 por dia vai levar 67 dias. Olha a diferença. 40 dias e 67 dias. Sabe o que isso significa? Significa que vai demorar mais tempo para colocar cliente na base. E por tabela vai demorar mais tempo para faturar mais. O faturamento vai empurrar sempre um mês para frente. Existe um negócio para quem é dono de provedor conhece muito bem que se chama fluxo de caixa. É quanto de dinheiro tem no provedor quanto de dinheiro gira no provedor. E o faturamento que fica para o mês que vem o dinheiro fica para o mês que vem. se o faturamento ficar para daqui a 6 meses o dinheiro fica para daqui a 6 meses e isso não é bom para ninguém. Então vamos lá vamos fazer uma continha aqui só para você entender a gravidade disso. Bom, imagina o seguinte cenário. Imagina agora que cara, tem lá o provedor que tem o ticket um ticket médio mensalidade de 89,90. beleza, aqui ó, 89,90. E a minha dupla ela ativa 3 por dia. Então, para ativar 800 clientes, eu joguei um número um pouquinho mais alto agora, tá? Mas imagina que eu quero ativar 800 clientes e eu tenho uma duplinha lá que ativa 3 por dia, poxa, essa dupla aqui vai conseguir ativar 66 por mês e isso significa que eu vou levar 12 meses para ativar 800 clientes porque ela faz 66 por mês. Eu vou levar 12 meses para ativar os meus 800 clientes. Olha só, no primeiro mês eu tenho 66 clientes na base. Isso vai trazer um faturamento de 5.900. Por quê? Porque o meu ticket e a minha mensalidade é 89,90. Legal, 5.900, 6 mil reais. Beleza. Em fevereiro eu tenho 66 clientes que foram ativos em janeiro e eu tenho mais 66 que foram ativos em fevereiro. Então o meu faturamento de fevereiro vai ser 11.900. O meu faturamento em março vai ser os 132 clientes que eu já tinha em fevereiro mais 66 total 198 198 vezes 89,90 17.800 reais. E assim a gente vai indo. mês a mês até chegar em dezembro no último mês no mês número 12 e aí eu estou com 792 clientes 792 clientes vezes 89,90 71 mil reais. Moral da história eu tenho um faturamento acumulado de janeiro com 6 mil fevereiro com 11.800 março com 17.900 moral da história que eu faturei nesse ano então 463 mil reais ativando esses 66 clientes por mês e no total 800 clientes no mês eu fui indo de 66 em 66 até chegar nesse faturamento acumulado de 462 reais beleza mas isso é naquele cenário da ativação ruim ativação ruim drop longo poucos clientes por mês agora vamos pensar no cenário A o cenário aquele que custaria 6 mil reais a mais para construir a rede olha só olha o impacto de 6 mil reais a mais na construção da rede voltamos aqui para o nosso cenário com ticket de 89,90 beleza com uma dupla que ativa agora 5 instalações por dia e eu estou sendo modesto aqui tá galera 3 e 5 poderia ser 5 e 6 5 e 7 5 e 9 em alguns casos tá então vamos lá quantidade de ativações 5 quantidade de clientes total no mês no clientes total 800 se uma equipe ativa 5 por dia eu consigo ativar 110 por mês vai levar então 7 meses para minha equipe ativar 800 clientes beleza então vamos lá em janeiro essa minha dupla ativou 110 eu faturei 9.900 em fevereiro ela ativou mais 110 então eu tenho 110 de janeiro mais 110 de fevereiro isso virou 19 mil reais de faturamento em fevereiro 29 em março 39 em abril e assim a gente vai indo uma escadinha aqui de 10 em 10 mil a mais porque o meu ticket é 89,90 e são 110 clientes moral da história é que agora com esse cenário eu consegui um faturamento acumulado de 636 mil reais por quê? porque quando chegou lá no mês de agosto quando eu cheguei nos meus 800 clientes depois disso eu estabilizei em 800 então eu tenho 71 mil aqui 71 aqui 71 aqui 71 aqui então eu consegui um faturamento acumulado maior por quê? porque eu trouxe mais clientes antes pra minha rede não porque eu vendi mais eu nem tô falando de aspectos comerciais aqui mas sim porque eu consegui trazer os clientes mais rápido instalar os clientes mais rápido cara no mesmo cenário não com a mesma equipe a diferença de 3 por dia e de 5 por dia se for 5 por dia e 7 por dia 5 por dia 8 por dia também vai ter essa diferença olha só 636 mil contra 462 mil eu não calculei isso mas vamos calcular agora ó vamos calcular agora 462 462 mil e o outro era 636 636 a gente tá falando de uma diferença de 174 mil reais porque foi economizado 6 mil reais lá na porcaria do projeto na hora que foi colocar as caixas de atendimento olha só olha que nível chegamos no detalhamento desse projeto aqui tá e de novo eu não estou dizendo aqui que cara faça sempre assim que vai dar sempre certo porque essa é uma daquelas decisões que você tem que tomar na hora que tá fazendo o seu projeto então no meu ponto de vista o que eu gosto muito de fazer é tomar as decisões do projeto com aquilo que eu já conheço porque eu já apanhei fazendo isso no dia a dia desde 2011 fazendo projetos FTTH poxa alguma coisa eu aprendi desde 2011 pra cá então eu fazia um projeto e calculava fazia um projeto e ficava com dúvida poxa mas eu vou fazer assim eu vou fazer assim cara vamos para os cálculos vamos para os números e aí a gente entendia qual era a diferença financeira além disso analisando os impactos que isso ia causar e calculando os impactos também aqui eu nem falei de chamado mas imagina cara o quanto de chamado você vai economizar com um drop menor então moral da história é que o dimensionamento da CTO é isso é taxa de penetração baseado em quantas portas você vai ter por área baseado na quantidade de casas daquela área e depois disso é baseado na baixada do cliente pensando em distância do cliente tá então a grosso modo olha só a grosso modo a gente vai ter isso aqui eu uso isso como guia lá no meu curso de projetos eu uso isso como guia poxa aquele dimensionamento inicial beleza inicial viu a taxa de penetração legal depois disso coloca caixas que estejam a 250 metros de distância uma da outra por quê? porque se eu tenho um cliente no meio de duas caixas eu vou ter 150 metros de drop para cá ou para cá se eu tenho um cliente mais próximo dessa caixa vou conectar aqui e vai ficar abaixo de 150 metros então meu pior cliente ele vai estar no meio de duas caixas se eu tenho caixas a 400 metros de distância o meu pior cliente que ele vai estar aqui no meio ele vai estar a 200 metros então só aí já deu 200 metros de drop aí tem que entrar na casa do cliente deixar uma reservinha técnica blá 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 e aí vai chegar nos 230 240 250 metros então esse é o meu guia inicial cara é assim ponto por isso desde que a gente respeite distância e também a taxa de penetração beleza então assim galera essa aula aqui de hoje o dilema da caixa CTO é isso que eu queria compartilhar com você porque é uma coisa importante é estratégico e isso causa muitos impactos na rede do provedor como a gente viu impacto por chamado drops maiores versus drops menores impacto na quantidade de ativação por mês é óbvio porque são instalações mais curtas então a equipe consegue fazer mais instalações e isso causa um impacto financeiro no provedor falando em faturamento a gente viu que uma economia de 6 mil reais nesse exemplo aqui cara gerou uma diferença no faturamento no ano de 174 mil reais e eu não estou escalando essa rede aqui eu tenho alunos que tem provedor com 100 clientes com 200 clientes o cara está começando está batalhando eu entendo isso mas eu também tenho alunos aqui que trabalham em provedor que tem 40 mil 60 mil 80 mil assinantes então olha a importância de uma decisão como essa escalando a quantidade de clientes beleza galera vamos trocar uma ideia aqui pelo chat tá dúvida do Cairo qual distância máxima para atender um cliente Cairo depende de muitas coisas a gente falou isso bem no inicio aqui da aula porque esse parâmetro não é um parâmetro que funciona ou não funciona isso é um problema quando funciona ou não funciona está fácil de decidir mas assim o que é bom baixar das curtas de até no máximo 150 metros para ganhar volume para ter menos drop para ter ativações mais rápidas e com isso desencadear todo esse efeito de coisas que a gente viu aqui o que é ruim ruim drop longo 300 250 400 500 ruim por quê? porque dá muito problema no drop o drop é o cabo mais fraco da rede porque demora mais tempo para instalar e desencadeia um monte de coisinhas que a gente viu aqui também em paralelo a isso a maioria das concessionárias determina o limite máximo de cabo de atendimento de cliente que é o cabo drop é a baixada do cliente e a maioria lá na casa dos 150 metros alguns 120 metros então é importante estar ligado nesse número procurar o manual de compartilhamento da concessionária dar uma pesquisada e ver se lá está determinando qual é o tamanho máximo da baixada porque pode ser que agora você não vai fazer projeto de compartilhamento que não pode de repente agora é um custo alto para isso mas pode ser que você queira legalizar todo o seu provedor daqui a um tempo e aí talvez você não consiga porque as baixadas estão fora do padrão então é importante poxa pensa em legalizar um dia cara mais um motivo para ter essas baixadas menores e tem uma outra vírgula aí que é o seguinte a gente falou do dimensionamento da CTO de 1 para 8 1 para 16 pensando na taxa de penetração porém tem algumas concessionárias que limitam a quantidade de clientes que podem ser atendidos por uma caixa que está em um determinado poste ou seja ela disse que naquele poste só pode ter uma caixa que atende 8 clientes então você não vai poder botar um speeder de 1 para 16 se você pensa em um dia legalizar o seu projeto e ter o projeto de compartilhamento é não é fácil a vida do projetista né o cara colocou o seguinte também exemplo usar uma OLT centralizada e atender um setor que que a primeira esteja somente a 8 km eu não entendi aqui cara você está falando da caixa ou do cliente propriamente dito tá eu acabei respondendo sobre a distância máxima do cliente tá se for a distância do cliente entre o cliente e a OLT por norma no GEPOM e no EPOM a distância máxima é de 20 km isso é norma tá é o que o fabricante se baseou na hora de fazer o programação na hora de desenvolver o seu protocolo a sua tecnologia porém com o passar do tempo os fabricantes foram aperfeiçoando e hoje existem produtos GEPOM no mercado que atendem até 80 100 km de distância entre a OLT e a casa do cliente mas tem que respeitar algumas coisinhas além do sinal tem que ver com o fabricante quais são as coisas que tem que respeitar mas geralmente é a quantidade de clientes por porta porque vai diminuindo a quantidade de clientes por porta e também o negócio chamado janela de transmissão a janela de atendimento do TDM da porta POM entre o cliente mais perto e o mais distante então se você vai ter um cliente por exemplo a 30 km de distância da OLT você vai ter que configurar nessa porta provavelmente para ela funcionar entre 10 e 30 km respeitando uma janela de 20 entre o cliente mais próximo e o mais distante mas isso tem que ver com o fabricante isso é tema de outra aula porque isso dá mais de hora de assunto também beleza? deixa eu ver aqui o Vinícius tem alguma aula explicando ou uma ideia com projetos mal sucedidos em CTOs lotadas? Vinícius tivemos esse ano nós tivemos uma aula que foi de redes lotadas CTOs lotadas se você for aluno do curso de projetos FTTH 3.0 você vai encontrar essa aula deixa eu só ver aqui se eu acho não vou achar a aula agora de cabeça aqui não preparei isso para encontrar a aula que não vou conseguir abrir agora mas tem uma aula sim de como fazer ampliações de rede é aula número 3 foi lá no início do ano é como fazer ampliações de rede FTTH sem fazer as gambiarras às vezes a gente começa a querer ampliar a rede começa a fazer um monte de gambiarra e quando vê perdeu o controle da rede então se você é aluno cara tem lá aula número 13 início do ano como fazer ampliações sem gambiarra se você não é aluno essa aula já saiu do ar mas eu vou te dar uma dica estuda bastante sobre o cálculo de potência sobre o splitter topologia cálculo de potência e por ali a coisa começa a fazer um pouco mais de sentido para o ano que vem com certeza a gente vai ter alguma aula de novo gratuita aqui falando de ampliação de cálculo de splitter não tem como fugir disso mas por enquanto por hora já foi tá Ítalo perguntou o seguinte posso utilizar uma caixa cto como caixa de emenda Ítalo poder pode tecnicamente falando pode tá mas aí tem um porém bem gigante tá porém é o seguinte a caixa que mais os seus técnicos vão mexer no dia a dia vai ser a caixa cto abre caixa bota cliente tira cliente o concorrente vai lá dar uma espiadinha na sua caixa o técnico quando vai subir bate a escada na sua caixa ou o concorrente quando vai subir na caixa dele apoia a escada dele em cima da sua caixa então é uma caixa que se você for analisar das caixas ela é a mais vulnerável uma caixa de emenda ela é muito mais robusta que uma caixa de atendimento de cliente então uma sugestão do Machado é não utilizar a cto como emenda por isso porque se parar se alguém romper lá uma fibra de uma cto que também é usada como emenda pode ser que você vai parar metade da sua rede e se você tiver um problema numa caixa cto que é somente atendimento que está somente num ramal provavelmente você vai parar somente aquele ramal e aí ao invés de parar 500 clientes você vai parar 30 o impacto é muito menor cliente abrindo chamado é muito menor então não é uma coisa que eu recomendo só que em paralelo a isso existem cto's bem robustas que protegem bem os cabos existem cto's muito xinglings então se você vai fazer isso utilizando uma cto muito xingling uma cto sensível daquelas que você abre as bandejas já caem pra fora da caixa eu não recomendo por isso porque nessa das bandejas cair cara já aconteceu comigo de abrir uma cto a bandeja pular no meu colo e arrebentar a fibra que está dentro da bandeja e aí parou a metade da rede porque eu abri uma cto então vai usar como emenda bota uma caixinha melhor lá bota uma caixinha boa uma caixinha que protege bem de fato as emendas que você consiga travar e que talvez você vai ter menos problema agora se a caixa já é meio sem vergonha daquelas que com o passar do tempo quebra a tampa quebra o engatezinho começa a abrir sozinha começa a descascar começa a ficar esbranquiçada enfim aí não recomendo mesmo porque é dor de cabeça tá sem sombra de dúvidas nenhuma essa é mais uma das do barato que sai caro né de talvez economizar a tal ponto aí de ter esse problema Viacom colocou o seguinte o que você indica para atender uma vila a 30 quilômetros numa cidade com 7 CTOs de 1 para 8 cara eu indico o seguinte poxa 7 caixas é um ramal você vai ter que passar a fibra até lá de qualquer forma provavelmente vale mais a pena você iluminar com uma porta pão do seu provedor levar uma fibra e abrir um ramal lá do que colocar uma OLT lá provavelmente a menos que você vai chegar com rádio lá aí é outro papo se você vai chegar com rádio lá e abrir uma fibrinha pequena só para 7 caixas poxa aí de repente vale mais a pena colocar um pop lá só que para você atender do provedor a 30 quilômetros de distância você vai ter que ter uma OLT que tenha o PON Extended que a gente estava falando antes que possa atender com mais de 30 quilômetros e aí você vai provavelmente configurar essa porta para atender de 20 a 40 por exemplo então minha recomendação é o seguinte vai no suporte do fabricante da sua OLT e questiona lá poxa cara e aí suporta mais tem que liberar alguma coisa tem que desbloquear tem que atualizar ou é só um comandinho lá para liberar essa funcionalidade tem fabricantes que tem que desbloquear o OLT para isso tem outros que não tem outros que já está desbloqueado é só realmente habilitar e está tudo certo tá mas de novo tudo é questão de comparativo cara faz o esboço bota na ponta do lápis assim eu vou gastar 100 assim eu vou gastar 200 assim é mais seguro assim é mais perigoso assim eu posso ampliar facilmente assim é mais difícil para ampliar esse comparativo vai te ajudar muito tá vai te ajudar muito mesmo e acredito que seja isso tá galera por hoje por hoje por hora é isso tá conteúdo que eu tinha preparado para vocês para nossa aula de hoje tá eu espero que eu tenha de fato conseguido ajudar vocês com mais essa coisinha que a gente tem que pensar na hora nós fizemos o dimensionamento da nossa rede FTTH e é isso agradeço a todo mundo que acompanhou durante esse ano inteiro todas as lives de segunda por hora é isso vou dar uma descansadinha agora por algumas semanas nós vamos diminuir um pouquinho o fluxo aqui na Faber School por algumas semanas para retomar as energias e no dia 17 nós nos encontramos de novo aqui às 14 horas com uma aula daquele tipo uma aula desse padrão aqui de qualidade para a gente começar aí 2022 com o pé direito poxa se a gente aprendeu que fez coisas erradas no passado e se arrepende de ter feito daquele jeito hoje cara vamos fazer diferente ano que vem cara tem uma oportunidade a gente tem 365 dias novinhos aí pela frente para a gente fazer a diferença é o que o Machado aqui pelo menos acredita beleza valeu galera e a gente se vê em 2022 e a gente se vê e a gente se vê e a gente se vê e aí